Oi! O Pinceiro voltou! Seco Cedês, o Moral da Bahia! Mas ela gosta do raqueiro que tem força no braço Que derruba boi no chão montado em cima do cavalo Vou te levar pra casa e te jogar no meu colchão Menina, se prepara que hoje vai ter pressão Meu Nioque chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumava Eu te botar e eu boto o compreensão Então vai já se prepara na rabatomada Mas ela gosta do rei porque o rei tem pressão Gosta do rei porque o rei tem pressão Mas ela gosta do raqueiro que tem força no braço Que derruba boi no chão montado em cima do cavalo Vou te levar pra casa e te jogar no meu colchão Menina, se prepara que hoje vai ter pressão Meu Nioque chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumava Eu pedi pra eu te botar e eu boto o compreensão Então vai já se prepara na rabatomada Chama! Mas ela gosta do rei porque o rei tem pressão Gosta do rei porque o rei tem pressão Gota, gota, com pressão Gota, gota, com pressão Gota, gota, com pressão Aliança, Zé da Pezetacil, meus parceiros de cachaça Falou que eu tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a perna fica bamba Bateu saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou morrendo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou morrendo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou morrendo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou morrendo te encontrar Falou que eu tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a perna fica bamba Bateu saudade eu vou parar na tua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Eu cheguei no forró e a galera a vontade Tô com meu copo na mão e elas dançando suave A minha carteira tá cheia com meu salário Que hoje eu tô bancando tudo que elas pediram eu pago Mas pra ganhar vai ter que alisar o véio Vai ter que dançar forró, vai ter que beijar o véio Vamos embora pra gente namorar Se quiser beber cachaça vai fazer o que eu mandar O Cristo tá cantando, eu pego a melodia O vale de favela, o ritmo é assim A questão não cacete, farmacêutica desce Me chama de safado, puto, cafajete A questão não cacete, farmacêutica desce Me chama de safado, puto, cafajete A questão não cacete, farmacêutica desce Me chama de safado, puto, cafajete A questão não cacete, farmacêutica desce Me chama de safado, puto, cafajete O nome dele é Lucas Teclas Eu cheguei no forró e a galera à vontade Tocou meu copo na mão e elas dançando suave Na minha carteira tá cheia com meu salário Hoje eu tô bancando tudo que elas pediram eu pago Mas pra ganhar vai ter que alisar o véio Vai ter que dançar forró e vai ter que beijar o véio Vamos embora pra gente namorar Se quiser beber cachaça vai fazer o que eu mandar O Cristo tá cantando, eu pego a melodia O vale de favela, o lixo não é assim A questão não cacete, farmacêutica desce Me chama de safado, puto, cafajete A questão não cacete, farmacêutica desce Me chama de safado, puto, cafajete A questão não cacete, farmacêutica desce Me chama de safado, puto, cafajete A questão não cacete, farmacêutica desce Me chama de safado, puto, cafajete É banda Black no piseiro Que menina louca, safadinha me olhando Ela tá mostrando a sua maquinha, eu tô gostando Quando ela me olha desse jeito eu fico louco de tesão Ela sentando pro pai na frente do paredão Ela sentando pro pai na frente do paredão Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar Vou não rebolar, te deixo louco Tu pode desejar, deixa eu se apagiar Que hoje eu vou sentar, não é tudo Sinto rebolando, te olhando, te enxigando Tu vai me botando, sacando, e eu gostando Sinto rebolando, te olhando, te enxigando Tu vai me botando, sacando, e eu gostando O nome dele, o que você tá? Que menina louca, safadinha me olhando Ela tá mostrando a sua maquinha, eu tô gostando Quando ela me olha desse jeito eu fico louco de tesão Ela sentando pro pai na frente do paredão Ela sentando pro pai na frente do paredão Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar Vou não rebolar, te deixo louco Tu pode desejar, mas tu só pode olhar Que hoje eu vou sentar, não é tudo Sinto rebolando, te enxigando Tu vai me botando, sacando, e eu gostando Sinto rebolando, te enxigando Tu vai me botando, sacando, e eu gostando Boto, 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 b O que os olhos não veem, o coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê, é que os outros mentem Eu tô dizendo a verdade na tua frente Veja bem, não é maldade É que só tem mulher bonita na cidade E eu tô na flor da idade Melhor se arrepender do que passar vontade Eu espero que você entenda Que o meu amor é pelas quenga Eu não quero que você se prenda Que o meu amor é pelas quenga Eu sinto, tu senta, eu sinto, tu senta Eu sinto, tu senta, assim é a gente Eu sinto, tu senta, eu sinto, tu senta Eu sinto, tu senta É assim a gente O que os olhos não veem, o coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê, é que os outros mentem Eu tô dizendo a verdade na tua frente Veja bem, não é maldade É que só tem mulher bonita na cidade E eu tô na flor da idade Melhor se arrepender do que passar vontade Eu espero que você entenda Eu espero que você entenda O meu amor é pelas quenga Eu não quero que você se prenda O meu amor é pelas quenga Eu sinto, tu senta, eu sinto, tu senta Eu sinto, tu senta, eu sinto, tu senta Isso é banda black Deixa a timidez de lado Puxa a mina e vem dançar Mostra tudo que cê sabe que eu vou te ensinar Deixa a timidez de lado Puxa a mina e vem dançar Mostra tudo que cê sabe que eu vou te ensinar Pode, pode, pode sentar E se tiver muito excitada Pode dançar pelada Se tiver muito excitada Pode dançar pelada Eu tô vitrado em você Balança a bunda agora Eu quero ver você descer Eu tô vitrado em você Balança a bunda agora Eu quero ver você descer Eu tô vitrado em você Balança a bunda agora Eu quero ver você descer Eu tô vitrado em você Balança a bunda agora Eu quero ver você descer Deixa a timidez de lado Puxa a mina e vem dançar Mostra tudo que cê sabe que eu vou te ensinar Deixa a timidez de lado Puxa a mina e vem dançar Mostra tudo que cê sabe que eu vou te ensinar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Mas se tiver muito excitada Pode dançar pelada Se tiver muito excitada Pode dançar pelada Eu tô vitrado em você Balança a bunda agora Eu quero ver você descer Eu tô vitrado em você Balança a bunda agora Eu quero ver você descer Eu tô vitrado em você Balança a bunda agora Eu quero ver você descer Eu tô vitrado em você Balança a bunda agora Eu quero ver você descer Chama a Luquinha nos tecladores Alô Gabriel, filho do Tu e da Cleida Cuxa de Jardim, sul-corel da Bahia Alô Frente Safadão, meu parceiro Eu não sei por que que eu fui mandar você embora Agora estou aqui no bar pedindo pra você voltar Eu não sei por que que eu fui mandar você embora Agora estou aqui no bar pedindo pra você voltar Volta amor, volta amor, volta Volta amor, volta amor, volta Volta, volta amor, volta amor, volta Volta amor, volta amor, vem me amar Olha o meu seu fondeiro aí, alugindo os teclados Viscatec na guitarra, banda play que é o vivo Eu não sei porque que eu fui mandar você embora Agora estou aqui no bar pedindo pra você voltar Eu não sei porque que eu fui mandar você embora Agora estou aqui no bar pedindo pra você voltar Volta amor, volta amor, volta Volta amor, volta amor, volta Volta amor, volta amor, volta Volta amor, volta amor, vem me amar É isso aí galera, dinheiro não é pé mais um nós Bora curtir a melhor pisada do vale Isso é banda black é o vivo Mas essa eu vou mandar pras novinha perder a linha Mas essa eu vou mandar pras novinha perder a linha Mas olha o que acontece quando toca pisadinha Mas olha o que acontece quando toca pisadinha O nome dele é no filme do Instagram Mas essa eu vou mandar pras novinha perder a linha Mas olha o que acontece quando toca pisadinha Mas olha o que acontece quando toca pisadinha Esse é o achaco, 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 achaco Vai subir o achaco, 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 achaco Esse é o achaco, 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 achaco Vai subir o achaco Tchau, tchau.